MÚSICA São os cruzamentos, tem muito mérito na forma como coloca, não há fora de jogo, como conseguimos perceber, e o João Mário, qual avançado. É um jogador que por vezes joga nessa posição e ele ganha à frente do segundo central. João Mário. Agora sim, perigoso. Aí vai o sete, lançado para a cara de Emanuel Novo, uma grande oportunidade para a equipa estudante, vai mesmo chegar ao gol, aos 25 minutos da partida. Processos absolutamente simples, equipa do Rafael, exposta, Sanca e João Mário, fizeram o reto, isto é o quinto gol de Sanca, de Sanca não, de João Mário. Aquina, dois homens, João Mário e Sanca à espera do cruzamento, e este é o segundo gol para uma académica de Coimbra, minuto 54 de uma partida, é o segundo para uma João Mário. O Bolldini. Ataca à académica, cruzamento de Fabinho, bem medido, o cabecimento pode ser, e marca! Marca! Marca académica, João Mário! Rosa, conduzido por Fabiano. Excelente passo, pode ir para o gol do João Mário, e marca! Golo da académica! Marca, João Mário, outra vez Fabiano, a fazer uma grande abertura, e a criar o desequilíbrio, a desmarcação rapidíssima do João Mário, a partir, com uma seta, para a baliza, tudo na fiel, e a adianta. No adjunto do Leixões está o telemóvel, presumo, com o José Mota. Atenção, bola na área, que vinha de João Mário, gol! Gol do João Mário para a académica! Um desvio para uma intersecção de Stefanovic, mas a bola a bater ainda no mesmo João Mário, não foi a Valder, mesmo na tua frente. Fico com a ideia que foi o João Mário que dá o último toque na bola, que a desvia para... Bruno Teles de primeira para João Mário, procura responder a formação da académica agora. Uma entrada mais positiva do Estoril, pelo menos em termos de dinâmica, uma cabeçada agora e gol! Ricardo Dias, expulso, Mateus, corta-se aos 70 minutos. João Mário, Bruno Teles, o remate, grande gol ao de Bruno Teles! Revira-se! Aqui está a académica e na procura do terceiro com o Fabiano, excelente o lance com o João Mário, o remate está lá dentro! A académica consegue sair da pressão, vai para o ataque, escolhe agora o goleador esquerdo com o João Mário, o João Mário puxa para dentro, o Guineense, vai variar o centro de jogo, muitas vezes disto, atraído. É o mínimo, a tentativa de controle de bola, minimizar os estragos, não sei se pode dizer, mas não é só nos exercícios. Para mim, de facto, o que diferencia de coisas é que, quando a académica não vai para o Seforo, seria importante, na minha junta e eu, exatamente. Mas só a iniciativa da académica, com o João Mário, que é a bola. Bem, grande trabalho de João Mário, está curto? Não percebeu a vida, se pudesse abrir o livro, claramente, era um passo bem metido para o João Mário, ainda mexe, remate de atraso! Que remate! Ele já não está com a mesma dinâmica do Seforo. Olha os seus adeptos lá fora dos cabos, é mesmo do interior. É, 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 muito amado. É, 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 é. É, 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 é. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL